Hum, olha só que delícia, gente. Guaraná. Quem é que não gosta, né? Matinho, por favor. Pode tomar. Agora, tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Natal tá aí. Saúde pra esse ano que se aproxima. E saúde pro Davó Supermercado, que sempre tem promoções pra você. E agora tem o lançamento da Antártica, né, Matinho? É o famoso Guaraná Casturinha da Antártica. A Antártica lançou uma garrafinha pequenininha de 227ml e com preço fantástico, 39 centavos, hein, gente? 29 centavos. Eu lembro da Casturinha na minha infância e agora de volta. É, mas essa Casturinha não precisa trazer garrafa. Antigamente precisava trazer essa daqui. Ah, é descartável. É descartável. Usou? 39 centavos, gente. Agora você quer dar uma lembrancinha pra uma pessoa que você gosta? Aqui tá uma caixa de bombom e aqui você encontra os bombons chocolates da Nestlé. Essa caixa saindo quanto? 2 reais e 58 centavos. A caixa de 400 gramas. 400 gramas de chocolate, 2 reais e 58 centavos. 2 reais e 58 centavos, gente. Quer dizer, precinho ótimo. Você que tá meio duro, tá precisando fazer suas despesas, até comprar presentes, brinquedos, cama, mesa e banho, aqui no Davao você encontra também utensílios domésticos, você vai encontrar tudo com precinho bom, porque ele compra em quantidade e pode oferecer um preço muito bom pra você, consumidor. Agora, quem não tem o dinheirinho agora, pode fazer o cartão confiança, né, Martinho? Isso, o cartão confiança é o nosso instrumento. A prazo não precisa ter conta em banco. Trazendo CQRG, comprovante de renda, comprovante de endereço, rapidinho você já sai comprando a prazo aquilo do Davao. Então, você tem um prazinho pra pagar e compra aquilo tudo que você precisa e também pra sua ceia de Natal. De segunda a sábado, das 8h às 21h30, aos domingos também, pra você que trabalha durante a semana das 9h às 15h e aonde tem Davao. Temos na Coab 1, na Avenida Industrial, em Guaianá, em São Miguel e no Itaim, em Paulista. Telefone daqui, 6956-1888 ou 216-2322. Davao Supermercado? Quem conhece sempre volta, tá bem?